Eu escrevi 10 anos na Vida Simples e o meu ex-marido, então marido, dizia que um dia eu ia ser processada por fraude, mas em Vida Simples, você! Aí outro dia uma pessoa na rua falou comigo assim, você já conseguiu arrumar sua casa? Do nada, assim! Você já conseguiu arrumar sua casa? Tantas vezes eu escrevi na Vida Simples, falando da bagunça da minha casa, que ela achou que eu já tinha dado conta desse assunto, mas enfim, já se falou sobre resoluções de ano novo, ano novo, a época de fazer listas e tal. Eu acho até que a gente não é tão movido assim pela perspectiva do ano novo, mas quando termina o ano, a gente fala assim, caraca, meu, passou o ano inteiro muito rápido! Então, é quase mais uma revisão do que a gente já falou que ia fazer e não fez, do que a perspectiva da novidade propriamente. Bom, eu sei que acontece assim comigo e pelos comentários gerais, tipo, nossa, como você não passou rápido, eu acho que acontece com muita gente. Bom, no ano novo a gente faz algumas resoluções assim, mais pontuais, vamos dizer. Eu preciso mandar reformar o sofá da sala, que está rasgado, nojento, com a espuma aparecendo. Isso eu já fiz. Chamei o tapeceiro e hoje ia ficar pronto. Outras coisas eu ainda não fiz, eu preciso consertar o telhado, porque está vazando. Mas enfim, quando eu tomar a iniciativa, como foi com o sofá, vamos dizer, praticamente só precisa do primeiro passo. Vai, você pega o caderninho, o guia da Keeper Dizes, acha lá o tapeceiro, liga, ele vem, ele faz o orçamento, você manda fazer e pronto. Quer dizer, quando você tem alguma coisa assim com uma realização mais definida, começo e fim, basta o primeiro passo e pronto, vai, o resto acontece. Não sei fazer mais nada o tapeceiro que reformou. Mas as difíceis que a gente acaba repetindo todo ano, ou todo domingo, são aquelas em que o primeiro passo só não adianta. Você precisa dar um passo todo dia, senão as coisas não andam. Então, são as mudanças de hábito. Essas são as mais difíceis de realizar, por mais que sejam as mais acessíveis para a gente. Quer dizer, muitas vezes o hábito não depende de procurar o endereço, de ligar para alguém, de fazer o orçamento, de reservar o dinheiro e fazer três cheques. É muito menos do que isso. E, ao mesmo tempo, são com essas mais corriqueiras que a gente, às vezes, tem mais dificuldade. As férias de verão também são muito propícias para esse tipo de coisa, porque a gente tem uma mudança, quando é férias, tem uma mudança significativa de hábitos no verão, principalmente quando consegue viajar. Então, também é fácil você, durante essa temporada, se determinar assim, agora vou ter uma alimentação mais saudável, porque a gente fica naturalmente propenso a comer mais coisas frescas e mais frutas e saladas, elas ficam mais apetecíveis. Então, é uma ocasião que propicia esse tipo de determinação. E, às vezes, até um pouco mais extremas. Eu, uns anos atrás, fui para Caraíba, no sul da Bahia. Muitos anos atrás. E não tinha quase eletricidade nenhuma lá. Só algumas pessoas que tinham gerador. E, assim, era isso mesmo que eu queria. Eu queria ir para um lugar daquele jeito, sem eletricidade, super rústico e tal. Aí a gente chegou à noite em Caraíba, a lua nova, não enxergava pulhufas. Assim, cada passo era um mistério ali, areia, pedra, rio. Ficamos em uma casinha. E aí, assim, você começa a ver toda a dimensão do não tem eletricidade. Ah, não tem televisão. Legal. Mas não tem um monte de coisa com as quais a gente está acostumado. E não tem água encanada também. Significa, por exemplo, que aquele lugar que se chama cozinha só tem uma bancada. Não tem pia, porque não tem torneira, porque não tem água encanada. Então, tem algumas coisas que são tão automáticas para a gente que você já nem lembra que você não vai encontrá-las. Eu sabia que Caraíba não tinha água encanada, mas aí eu pensava no encanamento debaixo do chão que não tem. Não que não tem torneira em casa. Então, do lado de fora da casinha, tinha um banheiro, banheiro, né? E um tanque. Porque tinha uma pequena caixa d'água, a água descia para o chuveiro, ou descia para aquela única torneira, para você lavar roupa, lavar mão, lavar panela, o que você precisasse fazer. O banheiro em si, ele não ia ter o teto, vamos dizer. Ele tinha uma paredinha do tamanho do que seria um box. E entre o topo da paredinha e o telhado, era um vão completamente aberto. Telhado, claro que é só telha e não tem forro. O murinho, aliás, é muito prático, é muito providencial, porque é onde você coloca a vela para poder tomar banho. Então, você até lembrou que não tinha água quente, mas, pô, eu não vou enxergar nada. E a vela, além de ter uma luminosidade muito frágil, muito sujeita ao vento, ela não ilumina todos os cantinhos ali, tipo aquele parte escurinha, ali atrás do seu calcanhar, naquele lugar úmido, onde você vai tomar banho. E o piso também não era ladrilho, era cimento. E não é cimento com epóxi, cimento queimado, cimento, assim, tipo de calçada. Então, você acaba de chegar de viagem, sei lá, 18 horas, contando todos os traslados, 120 quilômetros de terra, só ali já dava seis horas de ônibus, porque a estrada era muito ruim. Então, você chega exatamente naquele lugar que você queria, mas tudo é tão estranho, a gente está tão desacostumado. Então, você chega exausto, o chuveiro é frio, não estou enxergando porcaria nenhuma, tem bicho para todo lado, areia para todo lado, terra para todo lado. Aí você fala assim, cara, será que eu fiz uma bobagem? Será que era assim que eu ia descansar mesmo? Será que eu não devia ter ido para um lugar um pouquinho mais confortável? Caramba, eu vou ficar 20 dias aqui, será que eu vou conseguir curtir? E aí, é claro que sim. À medida que a gente vai se acostumando com aquele outro jeito de fazer as coisas, você vai assimilando aquilo, você vai curtindo aquilo, você já não entra mais feito um idiota tateando o interruptor. A gente faz isso em casa. Ah, acabou a luz, e aí você vai que acender, quer carregar o celular na tomada para ligar e saber quando é que volta a luz. Então, aos poucos, você vai saindo daquela voltagem anterior e vai se acostumando com o que antes parecia precário, e agora já parece uma delícia, um outro jeito de viver o seu cotidiano. E aí, depois de Caraíba, como já aconteceu muitas vezes comigo, aí eu volto para São Paulo pensando que eu vou mudar de vida agora. Para que tanta roupa? Olha que eu nem sou muito de roupa, mas eu tenho umas 40 camisetas. E aí, na mala para Caraíba, você leva quatro ou cinco, e usa a mesma. Aí eu falo assim, bom, tudo bem, não dá para ter só quatro ou cinco camisetas em São Paulo, mas para que tanta roupa? Para que tanta coisa? Eu vou ficar um dia por semana sem acender a luz. Não durou uma quarta-feira, porque a idiota resolveu que não sei porquê tinha que ser quarta-feira, que é dia de futebol. Então, tá, mas pelo menos quando eu entrar em um ambiente, eu não preciso acender a luz, só porque eu entrei em um ambiente. E daí que está meio escuro? Pô, dá perfeitamente para enxergar. O olho da gente acostuma depois com o escuro. Você vai tateando. Bom, não sustentei acho que nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque a força do hábito é muito grande. Quer dizer, a gente chega em Caraíba com a força dos nossos hábitos cotidianos. Aí é legal que com o tempo aqueles hábitos de lá se estabelecem e se impõem. Então, no final de 20 dias, você acha que você seria capaz de viver daquele jeito a vida inteira. Mas aí você sai daquele contexto, volta para o seu contexto normal. E aquele hábito anterior também volta com uma força tremenda e rapidinho tudo está normal. Então, a gente se acostuma a viver confinado de novo. A gente se acostuma a viver fechado. O horizonte muito tapado. Coisa que a gente nem se dá conta. Normalmente, a não ser que tenha um pôr do sol maravilhoso e você fala assim, que pena já foi, porque foi para trás do prédio. Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava na MTV, uma amiga minha tinha ido para o deserto, o Saara, passar férias. Elas falavam assim, sabe o que é impressionante no deserto? O céu é enorme. A gente já se acostumou que o céu é só em cima e olha lá, dependendo de onde a gente está. A gente se acostuma com barulho. É impressionante como a gente se acostuma com barulho. Quando tem uma serra elétrica, aí você fala, caraca, que barulhento hoje. Não, já estava muito barulhento antes, mas precisou de alguma coisa muito pior para a gente se sentir incomodado. A gente se acostuma com o cheiro. Cheiro de óleo diesel. A gente já nem percebe. Por quê? Porque cheiro é uma coisa que a gente realmente acostuma. Você entra no lugar e sente um cheiro que quem já está lá dentro, às vezes, já não sente mais. Então, isso me lembra uma coisa que minha avó falava sempre e que eu, quando eu ouvi, eu achei que era uma lição mesmo que ela estava deliberadamente dando e não um comentário. E era um comentário, mas eu tinha razão. A tudo a gente se acostuma. Então, inclusive, quando você vê alguém vivendo em condições muito piores do que as nossas, você fala, gente, como é que alguém consegue viver num lugar desse? Como é que alguém consegue morar num lugar que tem esse cheiro? Como é que alguém consegue viver num lugar que tem tanto lixo? Aí vinha a minha avó. É, a tudo a gente se acostuma. E a gente também se acostuma. Em outros graus, em outra escala. Mas a gente também se acostuma. Se acostuma com barulho, se acostuma com lixo, se acostuma com pobreza. Basta ver todo dia. Que a gente já fica meio assimila e fica incorporado. Pois, muito bem. Se a tudo a gente se acostuma, e no sentido que a minha avó usava, e é esse sentido das coisas ruins, no fim, a gente acaba se acostumando àquilo que era insuportável no começo, serve perfeitamente também para o que é bom. A tudo a gente se acostuma. Inclusive ao que é bom. Tanto é que, às vezes, é dito quase como uma ameaça. Alguém está lá fazendo uma massagem deliciosa e fala assim, que bom. Aí o outro fala assim, mas não vai acostumar. A gente acostuma. Fácil as coisas. Então, já que a gente acostuma fácil, por que não tentar se acostumar com alguma coisa boa e que dependa só da gente? Porque não adianta eu me acostumar com o mar de Caraíva. Eu preciso me acostumar com alguma coisa que eu possa fazer aqui e não em Caraíva. E não adianta eu achar que vou ter 200 interruptores e não vou acender a luz. Eu preciso ser mais realista do que isso. Bom, e aqui o que é que temos? E uma das piores coisas que temos. Trânsito. Trânsito é o desafio para os gentis. Os pacientes, os generosos. Eu frequento um templo budista em Cotia, de budismo tibetano. E a gente tem lá os ensinamentos, domingo de manhã, a Lama Tseri, super inspiradora. Chega uma hora assim no final do ensinamento que fica todo mundo enlevado, sabe? Como ouvido. Aí ela fala assim, quero ver na raposo. Porque é dois palitos para perder a meditação, a compaixão, a impermanência. Basta ter um mala dando farol atrás. Ou uma lesma na sua frente. E você, o apressadinho, que a sua compaixão, a equanimidade já foi para o diágio. Pois, muito bem. Então, o trânsito é onde a gente vive. É o desafio. Eu me acho super consciente no trânsito. Tenho o maior respeito, pedestre, ciclista. Mas, olha só como eu exerci a minha consciência em uma determinada situação. Eu vejo que alguém quer cruzar a rua ou sair da garagem. Aí, na minha consciência, eu pensava assim, vou acelerar, vou passar rápido, que é para liberar logo essa pessoa. Porque eu lembro, eu sei como é você estar querendo sair da garagem e ver o cara bem devagar. Você fala, meu, passa logo! Eu vou entrar! Então, eu era a que acelera. Super atenta, super consciente. Mas, aí, um belo dia, me deu um estalo. E, assim, primeiro que eu vou acelerar, mas o cara não sabe. Uma das coisas chatas no trânsito e na vida é a tensão de não saber o que esperar. Então, ele está lá, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Aí, eu sei que vou acelerar, mas ele não sabe. E outra coisa, eu posso acelerar e vir um monte de gente atrás de mim, não adianta nada. Aceleramos todos e ele vai continuar sem espaço para sair. Então, me deu um estalo tão óbvio, mas, assim, em vez de acelerar para passar logo, desacelera e deixa a pessoa sair. Deixa a pessoa passar no cruzamento, passar na rotatória. Faz toda a diferença do mundo do que o estresse ruim, da incerteza de, será que agora dá? Será que agora dá? Quando você diminui e sinaliza e faz um gesto que a pessoa pode ir, você está fazendo, como no esporte, você está fazendo um corta-luz. Tipo, você está contendo um pouco o fluxo, se houver um fluxo, e dizendo, não, beleza, pode ir. E eu comecei a fazer isso. E não pense que foi fácil para mim, porque eu sou atrasilda. Eu, quando sai de carro, é raro, mas eu me atraso. Agora, não mudou em nada. Eu não perdi nem cinco minutos de um compromisso, porque, em vez de eu acelerar, em vez de eu falar, desculpa, mas eu também estou com pressa, porque eu retardei um pouquinho e dei passagem. Custou nada, segundos de diferença. Segundos. E se eu fiz isso dez vezes ao longo do caminho, juntando tudo, não dá um minuto do tempo que eu tirei um pouco o pé do acelerador e dei o sinal para a pessoa passar. E funciona, incrivelmente. Funciona para mim, porque muda a predisposição do acelerador. Logo, muda. Você tem um outro tipo de atenção, você tem outro tipo de predisposição em relação ao que está acontecendo ali na sua frente. Certamente melhora para a pessoa. Naqueles segundinhos, foi um pouquinho menos de tensão, um pouquinho menos de raiva, de ansiedade, que ela teve, sei lá, possivelmente isso vai ter um resultado muito bom nos contatos que ela fizer depois, ao longo do dia. Porque, às vezes, uma coisinha tão pequena irrita a gente tanto para o dia inteiro. Às vezes, uma coisinha tão simples dá uma amolecida na gente e também dura algum tempo. Então, funciona, não custa nada, a gente acostuma, acaba virando um hábito, uma coisa automatizada, você presta atenção, diminui e deixa a pessoa passar. E aí, por alguma razão, seis graus de separação, conexões kármicas, interdependência. Eu sei que as pessoas dão mais passagem para mim agora. Não é possível que elas estejam retribuindo. Claro que não. Mas ou eu estou prestando mais atenção nisso, ou, de fato, como todas as outras coisas boas e ruins, isso também é contagioso. Todo comportamento, de um jeito ou de outro, viraliza, como as bobagens na internet. Então, eu tenho essa sensação de que, hoje em dia, tem mais gente dando passagem para mim do que antes. vai saber, talvez tenha sido um contágio. Talvez não, talvez seja eu que estou prestando mais atenção nisso agora. Ou talvez seja porque eu criei o hábito de diminuir a velocidade quando tem alguém ali na frente. E isso até propicia, não sei, da pessoa também dar passagem para mim. Não sei. Eu sei que funciona. E agora eu estou superacostumada. E não é por causa disso que eu me atraso, quando eu me atraso. Então, no trânsito, às vezes, é super bom e recomendável, mas, às vezes, a gente dá um sorriso, não adianta. Porque a pessoa não enxerga. Até porque ela está atrás de um vidro filmado e ninguém enxerga mais através dos automóveis. Então, um sorriso é bom, mas pode não surtir tanto efeito assim. Agora, um sorriso mecanizado, no bom sentido, que é você dar uma piscadinha de farol e dizer para a pessoa, pode passar, também faz toda a diferença. E eu garanto que a gente acostuma. Obrigada. 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 Obrigada.